Olá pessoal, mais um corte que vai estar aí no canal. Essa é minha modelo Luana. Oi. Luana, é isso? Uhum. Eu só vou dar uma analisada aqui no cabelo dela primeiro. Porque assim, hoje os cortes que nós fazemos aqui é corte do dia a dia. Então é bom a gente observar a cliente, analisar, fazer perguntas, né? Pra gente saber qual corte que ela deseja. Tudo bem? Tudo. É, eu queria um corte que entendi, mas eu não queria ele muito curto. Não queria ele muito curto. Tá bom. Pessoal, dá uma olhada no cabelo dela, dá pra ver que não tem um corte. Tá todo despontado, tá precisando fazer uma forma, né? Tirar essas pontas. Mas nós cabeleireiros, nós temos que sempre analisar o que a cliente gosta. Porque dá pra observar que pelo tom de voz que ela emitiu aqui, ela não gosta do cabelo muito curto. Então, eu vou analisar o rosto dela e fazer um corte que combina e que não tira muito comprimento, tá bom? Antes de observar o rosto dela, ela tem um triângulo na parte superior, dá pra observar aqui, ó. Tô vendo lá pelo espelho lá. Ela tem um triângulo, uma linha reta na lateral e uma linha inclinada aqui no queixo. Então, vamos lá. Vou colocar pra vocês verem ali. Eu tenho nove plaquetes. O rosto dela é hexagonal. Olha só. Pode observar. Olha a linha inclinada que ela tem nessa parte aqui, ó. Beleza? Eu gosto de trabalhar esses cortes que a cliente fala que não quer que tirem muito. Porque tem muitas clientes que não vêm no salão fazer o corte com medo do cabeleireiro aí cortar muito. E hoje a proposta da Luana vai ser um cabelo todo desfiado pra fora e fazer um franjão aqui na frente pra realçar mais o formato do rosto dela. Tá bom? Se você gostar, você compartilha o vídeo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa aí o sininho pra vocês receberem todo o nosso material. Beleza? Então vamos lá. Solta a vinheta. Olha só. A Luana não gosta do cabelo curto. Eu vou tirar só as pontas. Só que eu quero fazer um desfiado bem legal. Porque eu tenho certeza que ela vai gostar. Fica tranquilo, viu Luana? Eu quero fazer uma divisão no canto da orelha, do lado direito e do lado esquerdo. Olha só. Vocês vão ver que é um corte simples. Um corte do dia a dia. Eu vou fazer o corte dela. Só que antes de começar a cortar, eu vou pedir pra ela mostrar a foto. Mostrei a foto. Olha só. Aquela que é o corte igual. Então eu vou tirar todas as pontas e depois eu vou desfiar esse cabelo pra fora. Pra combinar com o formato do rosto, a personalidade e o temperamento. Tá bom? Pode observar. Agora eu vou fazer uma linha na horizontal. Olha só. Fazer essa divisão. Pode abaixar um pouquinho sua cabeça. Fiz uma divisão horizontal. Vou trabalhar as mechas todas em zero grau. Tirando só as pontas. Um dedinho só. Muito pouco. Eu gosto de fazer a forma pra o cabelo não ficar uma ponta maior do que a outra. Olha. Trabalhei a forma. Agora eu posso soltar toda essa parte. Pra fazer os efeitos. Fica assim, retinho. Tá vendo onde está a forma? Olha aqui. Cortar só essa pontinha que está passando. Lado direito. Lado esquerdo. Isso aí. Agora a lateral. Fazer uma divisão. Horizontal também. Vou puxar em linha reta. Pegar a base de trás. E vou cortar. Cortei. Isso aí. O segredo vai estar depois da forma. Lado direito. Fica até no final aí do vídeo. Vou assistir porque tem umas técnicas bem diferenciadas que eu vou passar pra vocês aqui. Olha só. Lembrando vocês que tem que sempre fazer a nuca primeiro. Depois nas laterais. Seria o ponto 1, ponto 2, ponto 3. Agora eu vou dividir de novo no canto da orelha. Dividir no canto da orelha. Lado direito. Vou fazer a mesma linha no canto da orelha. Pra observar aí. Dividir no canto da orelha. Certo. Agora... Vou trabalhar uma linha na vertical. Dividindo mechas a mechas. Dividir na vertical. Vou segurar a mecha. Só que eu vou ter que trocar a tesoura. Porque eu estou com a tesoura fio a laser. Eu vou pegar uma fio navalha. Essa tesoura aqui. Vou correr lá na mecha. Sem abrir e fechar. Eu deixo mais ou menos no meio. Essa abertura. Divisão. Sempre na vertical. Deixando a mecha em pé. Sem dobrar a mecha. Não tem segredo, pessoal. Segurou a mecha. Penteou bem. Pede a cliente pra ficar um pouquinho só. Assim com a cabeça abaixada. Você vai puxar. E vai correr a tesoura. Fazendo uma meia lua pra fora. Sem tirar o comprimento. Olha só. Depois eu quero mostrar pra vocês a técnica da franja. Na parte frontal. Só que você precisa ficar aí assistindo sem desligar. Senão, você não vai ver a técnica. Muito boa. Técnicas de franjas diferenciadas. Diferenciadas. Só que eu vou fazer só uma hoje. Amanhã eu posto a outra. Já está lá no Instagram. Vou dividir nas mechinhas. Vou abrir a tesoura meia lâmina. Vou correr no fio. Essa minha cliente já faz tempo que não corta o cabelo. Porque queria deixar crescer. Só que se não cortar o cabelo a cada três vezes. O cabelo não cresce. As pontas ficam duplas. Depois que corta, dá mais vida. A melhor coisa pra um cabelo saudável é vitamina T. Que é a tesoura. Viu, Luana? Aprende. Esse câmera, viu? O câmera quer pegar todos os movimentos. Acho que o fio vai aumentar. Não aumenta. Olha só. Tem que pentear bem o cabelo. Pra ficar mais esticado. A mecha. Esticou bem a mecha. Aí você corta. Pega assim. Começa a pentear lá da raiz. E faça a meia lua. Beleza? Trabalhei todo o ponto. Ponto um. Esse aqui é o ponto um. Agora eu vou trabalhar o segundo ponto. A lateral. Vou virar um pouco a minha modelo. Assim. Meu câmera aí. Pegar todos os detalhes. Não pode tirar o comprimento. Quem ficar até no final do vídeo. Eu vou mostrar duas técnicas. Pra franja. Qual a diferença de repicar e desfiar? Repicar é quando você repica de baixo pra cima. Assim, ó. Assim. É repicar. Desfiar é quando você desfia de cima pra baixo. Assim, ó. E você vai correr a tesoura na mecha. Entendeu? Sei que tem muitos que fazem essa pergunta. Continuação no ponto 3. Dividindo sempre na vertical. Pessoal, não precisa tanta friscurite, como se diz o meu câmera, pra fazer um corte. É só você analisar o que a cliente precisa e o que o cabelo está precisando também de ser feito. Você consegue fazer um corte pra agradar o seu cliente. Se você for pensar só em transformar um cabelo longo, cortar curto, pra apresentar aí na internet, não é legal não. É melhor fazer uns vídeos aí do dia a dia. Onde a gente ganha o pão de cada dia, é fazendo esses cortes assim, ó. Agradando a cliente. Beleza? Então vamos lá. Finalizar o ponto 2 aqui. Pra fazer a franja. Pronto. Agora eu vou mostrar pra vocês a franja. Vou fazer... Uma pirâmide. Na direção da sobrancelha. Essa é a pirâmide. Tem que ser um pouquinho mais certinha, né? Deixar mais certinha assim, ó. Vou prender... Essa parte aqui. Posso ir do outro lado? Assim, eu vou ficar desse outro lado. Pra fazer essa divisão. Olha só. Deu pra observar? A pirâmide. Eu vou simular uma franja. E vou fazer outra. Pra vocês entenderem. Se a cliente pedir uma franja arredondada. Você vai pentear todo o cabelo assim pra frente. Toda a mecha. Pra frente. E você vai girar, ó. Girou. Assim. E aqui você corta. Só que eu não vou cortar. Só estou mostrando... Como fazer uma franja arredondada. Eu vou mostrar agora... Como fazer uma franja pra usar dos dois lados. Pode ser... Pro lado direito ou pro lado esquerdo. Assim. Olha só. Vou trabalhar... Fazer uma pirâmide... De cima para baixo. Seguindo... A mesma da parte superior. Desse lado. Assim. Agora... O lado direito. Ó. Deu pra entender, pessoal? Cortar um pouquinho mais. Olha só. Viu? Fiz um bico. Seguindo a pirâmide da parte superior. Deu pra entender? Agora... Eu vou... Dividir... Lado esquerdo e lado direito. Pra fazer a continuação da franja. Esse lado. Lado direito. Olha só. Essa continuação... Já vou fazer o contrário. Ó. Vou pegar a base da franja. Que é essa base aqui. E vou tirar... Um pouquinho as pontas. Desse lado... Desse lado agora. Seguindo a base da franja. Ó. A base da franja está aqui, ó. Usa a tesoura. Pronto. A franja já está finalizada. Vou ter que secar pra mostrar pra vocês. Só que antes de tudo... Vamos lá. Quando você corta um cabelo... É... De cima para baixo. Você não consegue chegar até no final da pontinha. Tá vendo aqui? É... Pra desfiar. Eu posso desfiar... Com a ponta da tesoura assim. Posso também usar a navalha. Que é essa navalha aqui, ó. Pra fazer... Esse desfiado. Pra não ficar marcado. Então vamos lá. Eu não vou dividir. Só vou pegar assim e desfiar um pouquinho, ó. A navalha um pouquinho mais em pé. Pra você não cortar a mecha. Olha só. Não tem segredo. Não tem segredo, não. Só pra não ficar aquele corte marcado. Na parte inferior. Do outro lado de cá. Isso aí. Gostaram, pessoal? Eu tenho certeza que vocês vão gostar depois que secar. Vou secar esse cabelo. E já já mostro pra vocês. Tá bom? Isso aí, pessoal. Essa foi a proposta. Dá uma olhada. Mostra lá. Pra eles. A proposta está aí. Franginha desfiada pra fora. Pessoal, uma dica pra vocês. Sabe qual o melhor corte que está no mercado? Não é aquele que está no Instagram. Não aquele que está na página. E o melhor corte que eu acho é aquele corte que você agrada o cliente. Dá uma olhada aí. Eu vou perguntar pra ela se ela gostou. E aí? O que você achou? Ai, eu gostei. Gostou? Fala um pouco mais alto. Ai, eu gostei bastante. Gostou bastante? Sim. Olha só, pessoal. Ela gostou. Eu tenho certeza que no próximo corte ela vai vir aqui pra eu cortar. Você vai voltar? Vou. Olha só. Obrigado, pessoal. Não esquece aí de compartilhar esse vídeo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. E ativa aí o sininho pra vocês receberem todo o nosso material. Beleza?